Sabe, tchurururujo, estou louco pra te ver Oh yes, cabe, tchurururujo, entre nós dois um queri Sabe, tchurururujo, estou louco pra te ver Oh yes, cabe, tchurururujo, entre nós dois um queri E mesmo ao passar do tempo hei de ver Você junto a mim, nada se compara a esse prazer Ader, enfim, vou gozar, delirar Se com você sonhar, conquistar esse amor Que não se acabará Oh yes, oh yes Olha, eu te amo e quero tanto beijar teu corpo nu Não, não é mentira, nem hipocrisia É amor, com você tudo fica blue Olha, eu te amo e quero tanto beijar teu corpo nu Não, não é mentira, nem hipocrisia É amor, com você tudo fica blue Tchururujo, 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 tchururujo Sabe, tchururujo, estou louco pra te ver Oh yes, cabe, tchururujo, entre nós dois um queri Sabe, tchururujo, estou louco pra te ver Oh yes, cabe, tchururujo, entre nós dois um queri E mesmo a passar do tempo hei de ver Você junto a mim Nada se compara a esse prazer Ader, enfim, vou gozar Ele irá, se com você sonhar Conquistar, yeah, esse amor Que não se acabará Oh yes, oh yes Olha, eu te amo e quero tanto beijar teu corpo nu Yeah Não, não é mentira, nem hipocrisia É amor, com você tudo fica blue Olha, eu te amo e quero tanto beijar teu corpo nu Não, não é mentira, nem hipocrisia É amor, com você tudo fica blue Com você tudo fica blue Fica blue, fica blue Com você tudo fica blue Tchurudu, tchurudu Ué ué Tchurudu, ué ué Tchurudu, ué ué Tchurudu, tududu, tudurudu Tchurududu Ué ué Música Quero de novo com você me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer, controlo o calendário sem utilizar as mãos Quero de novo com você, me atratar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer, controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor vou esperar pra ter o seu prazer, seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar, pensando em você, delírio de jogar futebol Quero mundo de novo com você E atraca com gosto o corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Quero de novo com você E atraca com gosto o corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor vou esperar pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Delírio de jogar futebol Salak, 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 salak Salak, salak, salak E mesmo que eu arriscasse alguém Não seria tão bom quanto é Eu não vou confiar em ninguém E nem vou me envolver com qualquer Pra despir toda essa razão Se a emoção transparecer Deixarei que os momentos se vão Pra amar tem que ser com você Salak, 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 salak Salak, salak, salak Salak, 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 salak Salak, 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 salak Salak, 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 salak Só logo, só logo, só logo Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço Sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta Romeu sem julieta Sou eu assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu assim sem você Por que você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Você não pensou Você abusou Da mulher que muitos querem E não tem E extrapolou Causando ardor Mas há males na vida que vem Para o bem Você não pensou Não Você abusou Irmão da mulher que muitos querem E não tem E extrapolou Causando ardor Mas há males na vida que vem Se você pedisse e soubesse agradecer Iria fazer alguém feliz Mas teu egoísmo não deixou acontecer O destino é quem não quis Ontem mesmo eu vi a tua espassa por mim Com sorriso bem maior O oposto do dia que encontrei você E chorando aos prantos E só Você não pensou Você abusou Da mulher que muitos querem E não tem E extrapolou Causando ardor Mas há males na vida que vem Para o bem Você não pensou Você abusou Da mulher que muitos querem E não tem E extrapolou Causando ardor Mas há males na vida que vem Realmente agora sei o que é ter alguém Não me sinto mais tão nu Tô valorizando cada qual que me convém Colorindo mais azul Hoje ao lado dela Pois você não soube amar Certo é dar pra receber Não estou feliz com teu jeito de sofrer Mas fizestes por merecer Você não pensou Você abusou Da mulher que muitos querem E não tem E extrapolou Causando ardor Mas há males na vida que vem Para o bem Você não pensou Não Você abusou Irmão da mulher que muitos querem E não tem E extrapolou Causando ardor Mas há males na vida que vem Para o bem Você não pensou Você abusou Da mulher que muitos querem E não tem E extrapolou Causando ardor Mas há males na vida que vem Para o bem Você não pensou Não Você abusou Irmão da mulher que muitos querem E não tem E extrapolou Causando ardor Mas há males na vida que vem Para o bem Você não pensou Você abusou Da mulher que muitos querem E não tem E extrapolou Causando ardor Mas há males na vida que vem Para o bem Você não pensou Eu te falei Que era pra não brincar Com essas coisas de sedução Eu te avisei Eu te avisei Pra não provocar Desse jeito meu coração Você só quer me usar Me enlouquecer Com esse corpo tão sensual Tanto você pediu Você vai ver O que você queria afinal Vou fazer você dançar Sua xereta Vou fazer você zoar Nesse planeta Vou fazer você molhar A camiseta No vem e vai Porque daqui você não sai Vou fazer você dançar Sua xereta Vou fazer você zoar Nesse planeta Vou fazer você molhar A camiseta No vem e vai Porque daqui você não sai Eu te falei Não dá pra evitar Despertando tanta emoção Eu te avisei Você vai se entregar Se esse jogo vira paixão Se você quer me usar É bom saber O seu feitiço não é fatal Tanto você pediu Você vai ver O que você queria afinal Vou fazer você dançar Sua xereta Vou fazer você zoar Nesse planeta Vou fazer você molhar A camiseta No vem e vai Porque daqui você não sai Vou fazer você dançar Sua xereta Vou fazer você zoar Nesse planeta Vou fazer você molhar A camiseta No vem e vai Porque daqui você não sai Você só quer usar Me enlouquecer Com esse corpo tão sensual Tanto você pediu Você vai ter O que você queria afinal Vou fazer você dançar Vou fazer você dançar Sua xereta Vou fazer você zoar Esse planeta Vou fazer você molhar A camiseta No vem e vai Porque daqui você não sai Vou fazer você dançar Sua xereta Vou fazer você zoar Esse planeta Vou fazer você molhar A camiseta No vem e vai Porque daqui você não sai, vou fazer você dançar Sua xereta, vou fazer você voar Nesse planeta, vou fazer você molhar A camiseta, não vem e vai Porque daqui você não sai, vou fazer você dançar Ferreco, abre o seu olho Para outro não tomar sua sopa Mantenha sua barba de molho Sua mina anda quase sem roupa E sai por aí dando bolada Ela só quer zoar, ela nem quer saber É um cagarratão na madrugada Tem gente te botando uma antena de TV Você é boi garantido Puxa o rabo dela, está correndo perigo Vai segurar dela, é do que sentido Na gíria da favela, um caprichoso vai insistir Conversa pra boi dormir Você é boi garantido Puxa o rabo dela, está correndo perigo Vai segurar a vela, é do que sentido Na gíria da favela, um caprichoso vai insistir Conversa pra boi dormir É o boi, é o boi 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 Ferreco, não durma no ponto Vai lá ver se ela está na caxanga Você está se passando por tom, humilhado na mão dessa baranga Usando chapéu de cor, um capiludo Se sai pra trabalhar, é aquele fusoê Ainda pergunta se é chifrudo Aí não leve a mão, mas eu vou ter que responder Você é boi Você é boi garantido Puxa o rabo dela, está correndo perigo Vai segurar a vela, é do que sentido Na gíria da favela, um caprichoso vai insistir Conversa pra boi dormir Você é boi garantido Puxa o rabo dela, está correndo perigo Vai segurar a vela, é do que sentido Na gíria da favela, um caprichoso vai insistir Conversa pra boi dormir Você é boi garantido Puxa o rabo dela, está correndo perigo Vai segurar a vela, é do que sentido Na gíria da favela, um caprichoso vai insistir Conversa pra boi dormir Você é boi garantido Puxa o rabo dela, está correndo perigo Vai segurar a vela, é do que sentido Na gíria da favela, um caprichoso vai insistir Um abraço para poder vir 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 Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar É muita ousadia ter que percorrer O país inteiro pra achar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo Venda, eu te amo, vem ficar comigo Tô alucinado pelo seu olhar Vou aonde for até te encontrar Eu te amo demais, você é minha paz Faz amor gostoso de novo comigo Faz, faz, faz Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar 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 Bem melhor do que ninguém Você sabe muito bem Que eu te amo de verdade Passo um dia sem te ver E esse amor vem me fazer Quero te encontrar 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 Por você e fico encantado E o desejo me vem, o seu beijo molhado Me arrepia e faz bem, melhor que você não tem Pelas ruas da cidade, mas vem pra matar minha saudade Não tem pelas ruas da cidade, mas vem pra matar minha saudade Bem melhor do que ninguém, você sabe muito bem Que eu te amo de verdade Passo um dia sem te ver, esse amor vem me fazer quase morrer de saudade O destino me parou, você pra ser meu amor e me dar felicidade Não me negue o teu calor, você sabe muito bem que eu te amo de verdade Feliz, ao seu lado quero ser Feliz, eu sou louco por você e fico encantado E o desejo me vem, o seu beijo molhado Me arrepia e faz bem, melhor que você não tem Pelas ruas da cidade, mas vem pra matar minha saudade Não tem pelas ruas da cidade, mas vem pra matar minha saudade Lá, 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 lá. Lá, 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 lá Gatinha, quero te encontrar, vou falar, sou o Claudinho Menina musa do verão, você conquistou o meu coração Tô vidrado, eu hoje sou um bochecho apaixonado Liberta DJ Naquele lugar, naquele local, era lindo o seu olhar Eu te avistei, foi fenomenal, houve uma chance de falar Gostei de você, quero te alcançar, tenho ima que fez eu me hospedar Nossas emoções eram ilícitas, que apesar das vibrações Proibiu o amor em nossos corações Figue-zaguei, no vira-virou, você quis me dar as mãos, não alcançou Vem que eu tentei, algo atrapalhou, a distância não deixou Foi com muita fé, nessa ilustração, que eu não dei bola para a ilusão Homem e mulher, ir em versão, bate forte o coração Do muito lado o palco quase caiu, deu deditoso e você se distraiu Quando eu estendi as mãos, pra poder te segurar Já arranhada e toda hora vinha uma A impressão que o palco era de espuma Você tentou chegar, não deu pra me tocar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Se o destino a desjudicar Esse amor poderá ser capaz, gatinha Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o vale acabar Vamos nos encontrar logo mais Na praça da Playboy Ou em Niterói No fazenda chumbado ou no cor Quitungo, Guaporé, nos locais do Jacaré Taquara, Funai, faz quem quer Arata, cidade de Deus, Borel e Agamba Marechal, Urucrã, Nirajá Os Morama, Guadalupe, Sangareia e Pombal Vigário, Geral, Rocinha e Vidigal Coronel, Mutua, Pirita, Guaí, Saci Andara, Iriri, Salgueiro, Cátiri Engenho, Novo, Gramacho Meia, Umarará Vila, Aliança, Mineira Mangueira e Aventem Na posse, Madureira Nilópolis, Xerém Ou em qualquer lugar Eu vou te admirar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Seu destino a desjudicar Esse amor poderá ser capaz Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo mais Os teus cabelos cobriam os lábios teus Não permitindo encontrar os meus E você é baixinha Gatinha, eu vou parar Mas tudo isso porque eu me sinto coroão Tu tens apenas metade da minha ilusão Seus doze aninhos permitem Somente um olhar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz O destino a desjudicar Esse amor poderá ser capaz Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo mais Nosso sonho não vai terminar Hoje o tempo voa O amor escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos divertir Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro Que oprivia Que existe nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta É preta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor numa boa Que isso vale pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo com amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Pois não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Pois não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos viver tudo o que há pra viver Hoje tudo tem que ser legal E o super-homem que se dane Vai virar notícia de jornal Hoje que o Tarzan casa com a Jane Tudo tem que ser bem natural Hoje a noite é nossa grande estreia E aquela cena forte no final Só o cupido fica na plateia Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood Mas se ninguém gostar Não tem problema Meu bem, um grande amor Não há quem mude Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood Mas se ninguém gostar Não tem problema Meu bem, um grande amor Não há quem mude Tudo com você 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 Cena de romance na TV E eu aqui, assim, nessa fissura Eu quero um videoclipe com você Original, sem corte, sem censura Clima de efeito especial Já louco pra tirar o pé da lama Se eu ganhar o Oscar no final Seu nome vai pra calçada da fama Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood Mas se ninguém gostar Não tem problema Meu bem, um grande amor Não há quem mude Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood Mas se ninguém gostar Não tem problema Meu bem, um grande amor Não há quem mude Yeah, 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 yeah Tudo com você Tudo com você Yeah, 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 yeah Tudo com você Tudo com você Yeah, 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 yeah Tudo com você Tudo com você Yeah, 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 yeah Tudo com você Tudo com você Yeah, 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 yeah Tudo com você, tudo com você É demais, diferente, faz a gente se envolver Ir além, e não definir se nos faz mal ou bem Temperamental, é o nosso amor Feito de malícia, implicância e dor Mas contém razão, harmonia e paz E além de tudo isso satisfaz É que dói demais, e faz feliz demais Algo que eu jamais vi acontecer Que descarta os as, que como o alcatraz Que é o convite a quem vem merecer E se eu mereço então Gata, cuide do meu coração Temos que nos decidir Ou porém deixar estar assim E se eu mereço então Gata, cuide do meu coração Temos que nos decidir Ou porém deixar estar assim O teu olhar me dá vontade de amar A normal Fico a delirar Você também não tem Forças pra lutar E o ideal é se entregar O teu olhar me dá Ao eterno amor Ao prazer e a dor Tudo é tão lindo ao meu entender Porque é tão bom Porque é tão bom Em qualquer razão Temos que nos decidir Ou porém deixar estar assim É demais Não sei não que motivou Eu te amo De me dar castigo Eu já tô a perigo É teu meu ombro amigo Você não tem motivo De me dar castigo Eu já tô a perigo É teu meu ombro amigo Eu te amo Te dou prazer Vou até o fim O teu gozo É meu jeito de querer Você clama por mim Você é um sonho E eu me reponho Se você beijar O meu corpo sua Sobe lá pra lua Quero te abraçar Você é um sonho E eu me reponho Se você beijar O meu corpo sua Sobe lá pra lua Quero te abraçar Ué 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 u Amigo Eu te amo e te dou prazer Vou até o fim O teu gozo é meu jeito de querer Você clama por mim Você é um sonho e eu me reponho Se você beijar O meu corpo sua, sobe lá pra lua Quero te abraçar Você é um sonho e eu me reponho Se você beijar O meu corpo sua, sobe lá pra lua Quero te abraçar E é bom te amar É só você se dar Eu vou mergulhar Ficar Quero te apertar Te fazer sonhar Você vai gostar Ganar Qual é o tchuru? 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 Você é um sonho e eu me reponho Se você beijar Se você beijar O meu corpo sua, sobe lá pra lua Quero te abraçar Se você beijar Se você beijar Se você beijar Se você beijar O meu corpo sua, sobe lá pra lua Se você beijar Se você beijar Pode ser seu Você só quer ganhar Só pra ser o traidor Querendo me humilhar Que é melhor o seu motor Meu carro é um fosquinha Seu importado é belo Você até que é bom Mas eu sou um barriquelo Senta no outro colo Se você quer mole Que eu não tenho medo de correr Quando eu decolo O meu carro some Sigo de espelho pra você Senta no outro colo Se você quer mole Que eu não tenho medo de correr Quando eu decolo O meu carro some Sigo de espelho pra você Te pego na curva do S Pois o lugar no pódio é meu Você deve fazer sua prece Mas só ouvir Se pode ser teu Você só quer ganhar Pra ser o traidor Querendo me humilhar Que é melhor o seu motor Meu carro é um fosquinha Seu importado é belo Você até que é bom Mas eu sou um barriquelo Senta no outro colo Se você quer mole Que eu não tenho medo de correr Quando eu decolo Quando eu decolo O meu carro some Sigo de espelho pra você Senta no outro colo Se você quer mole Que eu não tenho medo de correr Quando eu decolo O meu carro some Sigo de espelho pra você Te pego na curva do S Te pego na curva do S Te pego na curva do S Pois o lugar no pódio Pois o lugar no pódio Pois o lugar no pódio é meu Pretinha Quero ver você mexer com o salgueiro Morena Tô visando você Eu baile inteiro Segura a força mútua apire o salgueiro Segura a força mútua apire o salgueiro Quero ver, quero ver, quero ver Você mexer Tô liberta DJ Hoje nós iremos sorrir e cantar Ouvir o som do funk e dançar Solto pelo ar, livre pra voar Navegar pelas ondas do mar Nós viemos ao baile pra nos divertir A paz no salão tem o dom de nos unir E faça valer, a gata quer te ver zoar Está rebolando para lhe pressionar Cheia de emoção, é quebra até o chão Oh, oh, musa do verão Vem morena, vem no balanço A massa está zoando, eu tô de olho em você Leitinha me namora, quero lhe conhecer Você não me dá bola, mas um dia irá ceder Pois o coração não resiste a tentação De ilimitar os resíduos da paixão Amar é viver, que eu pude perceber Que o baile funk é o encontro de lazer Vem numa boa, vem pra dançar Faça como a gente, olê olá A paz se faz presente na imaginação Andando pelo céu num carro a céu de emoção E na fortaleza de um mundo de ilusão Cria fantasia na magia da canção Vou à liberdade com as asas de emoção Eu peguei carona pra uma nova dimensão Viajei então pra um outro lugar Longe da visão e de alguém imaginar Onde as pessoas curtiam pra valer Zoando em harmonia de um lazer Foi lindo Ei, ei, a magia chegou Quero a paz, liberdade, amor Dança, dança Um break voador Zoa com a força, mutua, bira e o salgueiro Ei, ei, a magia chegou Quero a paz, liberdade, amor Dança, dança Um break voador Zoa com a força, mutua, bira e o salgueiro Se para as galeras vou mandar o meu abraço Fazenda, bota fogo Cavalo de aço Fauna faz quem quer E o morro do alemão Vila, operária, vidigal e barlobão A massa da mineira Adeus e urubu Santa Cruz, Oswaldo Cruz E o morro azul Campinho, Pombal Bora é o morro do galo E vai um alô Pro mulão de São Gonçalo Joque e Boa Vista Boaçu, Cacarinão Popó e o Paraíso Fazenda e Chumbadão Rodo e Martins Indo, Parque e Camarão Cruzeiro, Marivão do A Estrela e o Escadão Viana e Madama Carecas do canal Pecado e Feijão Mutua e a Central Menino de Deus E a massa da favela Eram as mais visadas Na imagem de uma tela Sorri, era tão legal Combeiro, Mulão Zoando no pezinho Acenando com a mão Ei, ei, ei A magia chegou Quero a paz, liberdade, amor Dança, dança Um brinque voador Zoa com a força Mutua, pire o salgueiro Ei, ei A magia chegou Quero a paz, liberdade, amor Dança, dança Um brinque voador Zoa com a força Mutua, pire o salgueiro É Zoa com a força Mutua, pire o salgueiro Salgueiro Zoa, zoa Zoa com a força Mutua, pire o salgueiro Salgueiro Eu não posso fazer amor com você Porque eu tenho o meu compromisso Se acaso eu resolver te fazer mulher Vou pôr o meu casamento em risco Se a canoa virou no embarque do amor Confundiu os meus sentimentos Amo minha mulher, mas sabe como é Desejo é mais forte que os mandamentos Pra se dar e se deixar levar Por um amor em que possa confiar Não vou trocar o que é certo pelo que há de ser O ideal é deixar acontecer Libera o seu coração Pra outra pessoa O meu vivo, a paixão Tudo pra boa Libera o seu coração Pra outra pessoa O meu vivo, a paixão Tô numa boa Eu não posso fazer amor com você Porque eu tenho o meu compromisso Se acaso eu resolver te fazer mulher Vou pôr o meu casamento em risco Se a canoa virou no embarque do amor Confundiu os meus sentimentos Amo minha mulher, mas sabe como é Desejo é mais forte que os mandamentos Pra se dar e se deixar levar por um amor Em que possa confiar Não vou trocar o que é certo pelo que há de ser O ideal é deixar acontecer Pra se dar e se deixar levar por um amor Em que possa confiar Não vou trocar o que é certo pelo que há de ser O ideal é deixar acontecer Libera o seu coração Pra outra pessoa O meu vivo, a paixão Tô numa boa Libera o seu coração Pra outra pessoa O meu vivo, a paixão Tô numa boa Não dá prazer Machuca meu ser Então barulha devagar Sem fazer Fuzoer Se faz fugaz Sem luz e sem cor Preciso esquecer você Sem conter essa dor Se eu implorar Você me dá um go Se eu sussurrar Você me assuntou Por que fingir chorar Se eu gosto mesmo de você Até posso me pirar Mas quero te esquecer Quero gozar Pra ser feliz e sonhar Quero amar Tevejo é um som Quero me dar pra outra Em seu lugar Não vou ficar infeliz Não, não Quero gozar Pra ser feliz e sonhar Quero amar Tevejo é um som Quero me dar pra outra Em seu lugar Não vou ficar infeliz Não, não Não vou ficar infeliz Não vou ficar infeliz Não vou ficar infeliz Não, não Quero gozar Você me assuntou Por que fingir chorar Se eu gosto mesmo de você Até posso pirar Mas quero te esquecer Quero gozar Pra ser feliz e sonhar Quero amar Tevejo é um som Quero me dar pra outra Em seu lugar Não vou ficar infeliz Não, não Quero gozar Pra ser feliz e sonhar Quero amar Tevejo é um som Quero me dar pra outra Em seu lugar Não vou ficar infeliz Não, não Quero gozar Pra ser feliz e sonhar Quero amar Tevejo é um som Quero me dar pra outra Em seu lugar Não vou ficar infeliz, não, não Quero gozar pra ser feliz e sonhar Quero amar, desejo é um som Quero me dar pra outra em seu lugar Não vou ficar infeliz, não, não Quero gozar pra ser feliz e sonhar Quero amar, desejo é um som Quero me dar pra outra em seu lugar É cabível deixar que a dor ensina nos atos o tempo de paz Muitas vezes me fiz professor, grosseiro e insensato, mas volto atrás Tenho sido tão duro contigo, nós somos amigos ao meu entender Nossos sonhos estão destruídos, feri fui ferido aumentando o sofrer E ao me arrepender, depois de tanto chorar Me liguei que você é o meu próprio selenitivo, meu cantar Se a vida não se acabou, ainda resta uma chance pro amor Ter essa chance pro amor Eu vou amar você, nada vai destruir esse amor Enquanto eu viver, vou tentar apagar toda a dor Se eu voltar, e acabar tudo por um triste Desejo que tu sejas, desejo que tu sejas ferido Por amor, minha flor, compreenda Me ouça e entenda o que eu passei No salgueiro, chumbado e fazenda Nessa lenda que eu adoecei Na fauna, boiuna, pavuna Em Furune, a Umbi de Deus Beira, Rio, Urubu, Itaúna Boita, Peruna, Sapê, São Mateus Reconceito é no Dendê Na Mineira e o Arará Jorge, Turco, CG, Otuim, Barier Em Caxia, Iagamba Coronel, Cidade e Caçador No Borel, Cosmorão e o Platô Me escreva, me chama que eu vou Eu vou amar você Nada vai destruir esse amor Enquanto eu viver Vou tentar apagar toda a dor Se eu não voltar Se eu não voltar Se eu acabar tudo por um fim Desejo que tu sejas Desejo que tu sejas comigo Desejo que tu serias Feliz 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 Eu vou amar você Nada vai destruir esse amor Enquanto eu viver Vou tentar apagar toda a dor O seu notar é acabar tudo por um fim Desejo que tu sejas, desejo que tu sejas Lá vai meu membro, balança a rede do adversário Meu amor A primeira vez ouvi meu pai falar A segunda vez foi quando eu vim jogar O vermelho e preto adorei a cor O meu coração já exalava amor A terceira vez eu nem acreditei Usando o uniforme me senti um rei Andando pela rua chamando atenção A barça me seguia cantando o refrão Oh, 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 oh Zig-zag encour o brudê gostou Oh, 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 oh Zig-zag哧� o brudê gostou Oh, lembrou Fui com muita raça, fé e coração Vi brilhar no azul com muita emoção É dia de futebol no meu país Estádio lotado, fico até feliz Urubu no céu, a doce ou geral Quando o meu Flamengo estava indo mal Derretente a massa se manifestou Dando show de paz e o placar mudou Oh, 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 sigui-zague, oh O que o negro eu sou Oh, 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 sigui-zague, oh O que o negro eu sou Oh, 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 oango Membo Oh, 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 oango Membo Flamengo Oh, 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 sigue-zague-oh, pro pro negro eu sou Oh, 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 sigue-zague-oh, pro pro negro eu sou Reconheça leve a luz É festa! Eu quero o seu favor, meu Deus, mas que calor Parece até fogo, um incêndio de amor Gostosa vai à praia de biquíni cavadão Só anda rebolando pra chamar toda atenção Eu fico amarrado, nem olho pro lado O coração dispara, bate acelerado Gostosa vai à praia de biquíni cavadão Só anda rebolando pra chamar toda atenção Eu fico amarrado, nem olho pro lado O coração dispara, bate acelerado Chamei pra deschavar a bela sereia Medi meu blá blá blá, joguei a teia Chamei pra deschavar a bela sereia Medi meu blá blá blá, joguei a teia Ela é gostosa, sabe disso e abusa Eu fico a sonhar que ela me usa Tento desfavar, mas aprende a verdade Ela sabe que é a melhor da cidade Gostosa, gostosa Faz desse jeito pra eu devorar você É bola, vem, vem bosa Vem pro seu preto brincar de prazer Gostosa, gostosa Faz desse jeito pra eu devorar você É bola, vem, vem bosa Vem pro seu preto brincar de prazer Eu quero teu sabor Meu Deus, mas que calor Parece até fogo um empêndio de amor Gostosa vai à praia de biquíni cavadão Só anda rebolando pra chamar toda atenção Eu fico amarrado, nem olho pro lado O coração dispara, bate acelerado Gostosa vai à praia de biquíni cavadão Só anda rebolando pra chamar toda atenção Eu fico amarrado, nem olho pro lado O coração dispara, bate acelerado Chamei pra deschavar a bela sereia Medi meu blá blá blá, joguei a teia Ela é gostosa, sabe disso e abusa Eu fico a sonhar que ela me usa Tento desfavar, tento desfavar, mas aprenda a verdade Ela sabe que é a melhor da cidade Gostosa, ei! Gostosa Faz desse jeito pra eu devorar você É bola, vem! Vem bosa Vem pro seu preto brincar de prazer Gostosa, ei! Gostosa Faz desse jeito pra eu devorar você É bola, vem! Vem bosa Vem pro seu preto brincar de prazer Gostosa, ei! Gostosa Faz desse jeito pra eu devorar você É bola, vem! Vem bosa Vem pro seu preto brincar de prazer Vem pro seu preto brincar de prazer Vai ser vabadado Vem pro seu preto bem Vem pro seu preto brincar de prazer Vem pro seu preto brincar de prazer Vem pro seu preto espão